Uma santa, uma santa, mas bem que vim aqui bisbilhotar o goleirão aqui, não é? Fala que não foi, fala que não. Vai sonhando, Maiko, que eu vim aqui porque eu tenho certeza que minha chave tá embaixo. Não esqueceu nada. Ô, 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 Babi, você como professora é muito ruim, sabia? É, obrigada. Bom, mas pensando bem por um outro ângulo aqui, ó, você é até boazinha, hein? Olha só, eu tava espiando você dormir, aí pensei que talvez a gente podia... É, achei, achei, achei. Não, 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 olha só, ô, ô, Babi, você podia voltar aqui mais vezes, né? Sei lá, pra gente te dar janta de verdade, é? É? É, te dar janta. Então eu aprendi essa também, tá? É do Newton. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, principalmente o nosso. Que isso, Babi? Que agressividade, hein? Olha aqui, a professora não pode bater o aluno, não, hein? Dá cadeia, menina, ó. Quanto mais ruim, melhor, né? Acho que eu tô apaixonado por ela. Ai, se ela me desce aula todo dia, eu aprendi. A posição contrária... Mãe? Ué, cadê a garota? Ela foi embora, mãe. Recebi uma chamada no celular, olha só. Mas ela disse que eu já tô sabendo a matéria tudo direitinho, tá? Parabéns, meu filho. Obrigado. A minha inteligência. A sua. Pô, ainda bem que acabou a cenarose de provas, né? Aí, só tirei notão. Eu até tava meio preocupado, só que até que eu me dei bem em física. Ah, nem tava tão difícil assim, vai? Aí, Julia, só se foi a do segundo ano. Porque a do terceiro tava punk, filho. A Julia tem professor de física em casa. Fecha tudo sozinha, tá, Lúcio? Tô sabendo. Você não precisa da ajuda do seu pai pra nada, né, Julia? Oi, Babi. Se bem que podia me dar uma moral me dando mais aulas, né? Ai, Deus que me livre. Não aguento mais dar aula pra antes. Ué, como assim? Você tá dando aula pra alguém? Quem é o cara, Babi? Fala quem é o cara. Ninguém, Franja. Ó, e você não precisa de aula porque eu já sei que você tirou nota boa, tá? O bom de prova de múltiplo escolha é isso. Às vezes a gente dá sorte, né? O Cola, né? Aí, galera. Como todo mundo foi bem nas provas, vamos comemorar em grande estilo? Boa, Eric mandou muito bem, cara. Respeita o jardim de infância. Primeiro os mais velhos. Safado. Não, relaxa, relaxa, Dodói, que tem pra todo mundo. Seu Pintinho, desce aí, seu Pintinho. Desce aí. Foi na mamadeira pro menino. Foi na mamadeira. Aí, eu fui lá no escritório da advogada do pai do Fred hoje pra falar sobre o lance do depoimento no juizado. Você também teve lá, não teve? Já, já tive lá, senhor. Aquela advogada é muito fera, não é, cara? Aposto que ela vai arrebentar no julgamento. Você não acha, não? Sabe o que eu acho, cara? Eu acho que eu não tô afim de falar disso. Mas e aí, mãe? Como que foi lá no colégio com meu pai? Ah, seu pai tem aquele jeito mandão dele que você conhece, né? Mas a diretora vai esperar o resultado da audiência do Theo Lopes pra tomar qualquer providência, sabe? Será que eles vão expulsar o Theo? Ah, a Teresa não decidiu sobre isso ainda, não, filha. Eu fico preocupada com o Pedro. E eu fico preocupada com você, filha. Eu fico preocupada com você. Ia lá. Olha. Ela no colégio. Ela é a primeira opção, gente. Esse ato de violência do qual foi vítima um estudante desse conhecido colégio do centro da cidade ocorreu logo após a decisão de oferecer bolsas de estudo aos alunos da rede pública. Então, o colégio da primeira opção era um lugar sossegado, seguro, até há pouco tempo atrás. Mas com a chegada de alguns novos alunos se instaurou um clima de violência aqui do qual o meu filho foi uma vítima. Geraldo? Geraldo, corre aqui, Geraldo! Estão falando do Theo na televisão. O que foi, Lourdes? Olha. O que está acontecendo, mãe? Olha, o pai do Fred. O meu filho pode ficar com sequelas a vida toda. E isso não aconteceria se ele não tivesse sido agredido por esse rapaz aí, que, aliás, é um marginal. O filho do senhor Fausto Barreto foi vítima de uma agressão praticada por um colega de turma neste colégio do centro da cidade. E agora está sofrendo de epilepsia. É. Por causa da agressividade e da covardia desse delinquente, meu filho pode nunca mais ter uma vida normal. Mas se existe injustiça neste país, ele vai pagar por isso. Esse moleque vai ter que pagar pelo crime que cometeu.